Casa do Sabão, marcando presença no seu dia a dia. Se eu começar esse vídeo fazendo uma pergunta para você. Quanto você está ganhando por mês na sua atividade atual, no seu trabalho atual ou na sua atividade atual que você está aí trabalhando? Quanto você está ganhando por mês? Outra pergunta. Quanto você precisaria ganhar para você ter uma estabilidade financeira, para você ficar mais tranquilo, no final do mês conseguir cumprir com todos os compromissos, ainda sobrar alguma coisa para você estar guardando, uma reserva, uma conta? Quanto você precisaria estar ganhando hoje? Quero mostrar para você neste vídeo que através de produtos de limpeza, através de produtos de limpeza, é possível você obter um bom salário. É isso mesmo. Nós da Casa do Sabão já temos ajudado milhares de alunos a fazer isso. Nós já atuamos nesse ramo, nesse comércio, já há mais de 10 anos. Então nós passamos já por algumas experiências, aprendemos algumas coisas e compartilhamos com pessoas, com nossos alunos da Casa do Sabão. E aí a gente vê várias pessoas, milhares de pessoas, criando fonte de renda através de produtos de limpeza. Por isso nós sabemos aquilo que nós estamos falando. Nós sabemos aquilo que nós estamos ensinando. Nós já vivenciamos e nós colocamos em prática e obtivemos bom resultado. Então nós compartilhamos com pessoas e vimos as pessoas aplicando e dando certo. Então por isso nós sabemos que realmente pode dar certo. Olha, aqui eu tenho amaciante de 5 litros. Aqui eu tenho desinfetante de bambu de 5 litros. Eu tenho aqui o hipocloreto 12% de 5 litros. São vários produtos, são vários produtos que você pode... Eu vou fazer uma conta aqui, simplesmente em cima, deixa amaciante de 5 litros. Hoje nós comercializamos ele a R$25,00, ele 5 litros assim. R$25,00 nós comercializamos. Vamos dizer que você sai para fazer a venda direta. O que é a venda direta? É batendo de porta em porta, certo? Você chega e oferece o seu produto. Carrega um frasquinho assim, com 100ml, 50ml, para você dar de brinde para a pessoa. Você bateu na porta, você dá de brinde, mesmo que a pessoa não queira comprar, você dá de brinde. Quando você voltar de novo, a pessoa vai atender você melhor. Vamos dizer que você consiga bater em 100 casas durante o dia, tá? Vamos dizer que você consiga vender aí 40. Não vamos colocar muito, vamos colocar 40. Você bateu em 100 casas, você consiga vender 40, certo? Durante o dia todo. Então, vamos colocar aqui, 40 vezes 25. Você consegue vender R$1.000,00 no dia, tá? Estou falando num dia. Se você conseguir sair batendo de porta em porta, você consegue vender. Eu estou fazendo essa conta em cima de um produto só, pessoal. Mas você pode sair com 20 tipos de produto. Eu estou colocando um produto só. Você consegue vender R$1.000,00. Tá, mas aí vem o custo com o vasilhame. Eu estou até aqui com a parede de vasilhame que a gente compramos na fábrica. Direto da fábrica, tá? Aqui na descrição eu vou deixar um vídeo aí, contrato da fábrica. Ou se você quer o contrato da fábrica, só você escrever aí. Eu quero o contrato da fábrica, a gente passa pra você. Vamos dizer que no mínimo, no mínimo, no mínimo, desses R$1.000,00, no mínimo R$500,00 é despesa. É verdade, é despesa. Não adianta você iludir e achar que os R$1.000,00 é seu, não. R$500,00 é despesa. Com o vasilhame, com a matéria-prima que você comprou, com o gasto, com o combustível que você gastou pra poder vender esse produto. R$500,00. Mas vamos dizer que sobrou aí R$500,00 livre, livre, tá? Da despesa. Vamos dizer que você consiga fazer isso durante 20 dias no mês. Os outros 10 dias, você vai estar fabricando produto, você vai estar indo atrás de vasilhame, você vai estar fazendo qualquer outra coisa. Você tira aí 2, 3 dias no mês pra você descansar, tá certo? 20 dias. Então, vamos multiplicar aqui 20 vezes os R$500,00. Seria R$10.000,00 por mês. Você conseguiria, já tirei o custo, tá? Já tirei o custo. Seria livre, R$10.000,00. Estaria bom esse salário pra você? Daria pra dar uma melhora de vida pra você aí? Daria pra dar uma melhora de vida pra sua família, pra sua casa? Se você ganhasse R$10.000,00 livre já da despesa? Se eu for colocar todo o total aqui, seria R$20.000,00. Mas você tirou R$10.000,00 pra despesa. Sobrou R$10.000,00 livre. Seria bom pra você? Mas você consegue fazer isso da noite pro dia? Se não, você não consegue fazer isso da noite pro dia. Você precisa ter um passo a passo. Você precisa ter alguém pegando na sua mão. Mostrando onde você compra matéria-prima. Mostrando onde você compra vasilhame. Alguém que já faz isso. Como a Casa do Sabão. Você precisa ter alguém orientando você. É por isso que nós preparamos um curso. Um passo a passo pra ensinar você a fazer isso. Nosso curso 3 em 1. O primeiro módulo dele é tudo sobre a saboaria artesanal. O segundo módulo é tudo sobre a formulação de cosméticos. O terceiro módulo é tudo sobre o saneante. O produto de limpeza. Ensina você. Uma lista de fornecedoras que disponibiliza pra você. Pega na sua mão com vídeo aula passo a passo. Você quer realmente aprender a fazer isso? Ganhar dinheiro de verdade com a saboaria artesanal? É conosco da Casa do Sabão. Se você está assistindo esse vídeo no YouTube, o link está aqui embaixo. Nosso curso que permanece com 30% de desconto. Além de cair quase pra metade, você pode dividir até 10 vezes no cartão. Mas vai depressa. Vai depressa. Quero muito ver você dentro do nosso treinamento. Veja seguir resultados de alunos. Se eles podem, se eles conseguiu, você também consegue. Fique com Deus e até o próximo vídeo. E aí galera, vamos que vamos pro sabão com nova embalagem. Aí, tá vendo? Como as coisas mudam, né? As coisas melhoram. Tá vendo, pô? Olha a diferença. Tá vendo, gente? Deus abençoe. A gente vai ampliando, né? Fiz um curso aí chamado Casa do Sabão. Fui fazendo. Produzi isso aqui, mas fui adquirindo conhecimento. E hoje eu já cheguei, né? Essa embalagem aqui, ó. Cheguei essa embalagem. Água sanitária também, né? Ele já tem. Eu já produzo bastante, já vendo bastante. Tá bom, gente? Deus abençoe vocês e nos guarde. Esse aqui é o Gilson de Uruçuca. Muitos falaram que não ia dar certo. Mas Deus é bom. E os projetos da gente, Deus abençoe e nunca desista dos seus sonhos.